Olá, galera! Continuando nossos vídeos de semiologia, hoje é o dia de semiologia cardiovascular. Então já vai deixando seu like, curta, compartilha e faça os seus comentários. Então, acompanha o vídeo. O que eu falei? Na semiologia cardiovascular, nós utilizamos três métodos propelêuticos, que é a expensão, a palpação e a escuta. Porém, nós não utilizamos a percussão. Antes de você fazer qualquer exame, você precisa se apresentar e dizer para o paciente qual o exame que você vai fazer com ele. E, claro, explicar os motivos desse exame, tá bom? Já que é um exame muito específico de uma área, que é o exame cardíaco, tá bom? Olá, Gabriel, tudo bem? Olá, que ótimo! Meu nome é Ed, eu sou enfermeiro da Sauna Itat, tá bom? Você veio com algumas queijas de dor torácica, né? Eu estou percebendo que você está um pouco inchado. Eu vou fazer aqui o exame do senhor, tá bom? Bom, o paciente já está com o tórax desnudo, eu já pedi para esse paciente anteriormente tirar a blusa. Eu não consigo fazer esses exames com o paciente com roupa, porque isso vai atrapalhar a fidelidade desse exame, principalmente da expressão, tá bom? Então, eu olho aqui o tórax do paciente para ver se o tórax dele está simétrico. Eu posso fazer uma expressão tangencial para observar, para ver se um tem uma parte maior do que a outra. Pensando em uma cardiomegalia, que esse paciente poderia ser um paciente chagazo, não sei. Aí eu teria que fazer esses exames para ver se esse paciente tem alguma alteração. Pensando em expressão, eu observo para ver se eu consigo ver se esse paciente tem progência de jugular sem a movimentação. Lateraliza para cá. Olha, quando eu lateralizo, eu vejo a veja jugular de um paciente rígido, um paciente bom. Quando eu volto, eu quase não vejo. Então, se você ver a veja jugular de um paciente nessa posição, provavelmente ela está bem dilatada, ok? Eu vou olhar também os membros inferiores do paciente para ver se eu encontro edema, faço o teste de godeu, de cacifo, para ver questões de edema nos membros inferiores. Então, tudo isso faz parte da sua inspeção, tá bom? É interessante entender as linhas do tórax do meu paciente, tá bom? Eu tenho aqui a linha external, a linha média external. Aí eu tenho linha para-external. Eu tenho linha M clavicular. A linha M clavicular, ela é direita e esquerda, tá bom? Eu tenho a linha axilar anterior, do lado direito ou do lado esquerdo. Eu tenho a linha axilar média e eu tenho nessa região a linha axilar posterior. Eu tenho também linhas na região posterior. Não é o objetivo aqui agora, tá bom? Eu vou mudar a angulação na câmera para que vocês consigam ver a parte do tórax para eu fazer a palpação e a escuta, beleza? Bom, vou fazer a palpação. Antes de você fazer a palpação, interessante que você aqueça. Eu vou fazer aqui palpação de parede para ver se tem abalamentos, retrações, tá? Em toda a caixa torácica aqui do paciente. Eu vou fazer agora, eu vou continuar na minha palpação, mas antes preciso mostrar para vocês. Para eu contar os espaços intercostais, eu começo aqui na clavícula. Clavícula, espaço morto e acho a primeira costela. Primeira costela, primeiro espaço. Segunda costela, segundo espaço. Então eu vou procurar, eu vou fazer a contagem das cinco, dos cinco espaços intercostais. Pegando as linhas que eu já falei para vocês, né? Linha external média, linha para external esquerda, linha M clavicular. Então, linha M clavicular, quinto espaço intercostal. Eu vou, peço para o paciente lateralizar, lateraliza aqui para mim. E eu vou perceber o íctus córdia do paciente. Aqui no ponto de erva, no quinto espaço intercostal. Ok? Pode voltar. Agora eu vou fazer a escuta dos focos. Para fazer a escuta dos focos, eu preciso primeiro identificar onde fica esses focos. Bom, eu tenho o foco. Aórtico pulmonar, tricusto de mitral. Só que eu não posso me basear pela anatomia. Eu preciso fazer a contagem. Então, o que eu vou fazer? Ó, clavícula, espaço morto, primeira costela. Segunda costela, primeira costela, primeiro espaço. Segunda costela, segundo espaço. Segundo espaço é isso aqui tudo, ó. Vem de lá até aqui. Só que o segundo espaço, onde está o foco aórtico, é para external do lado direito. Então, é nesta região aqui. De frente aqui, eu tenho o quê? O segundo espaço. Só que nós não podemos confiar, porque pode ser que esse paciente seja, o lado de lá seja diferente do de cá. Então, você precisa fazer o quê? A contagem, tá? Clavícula, espaço morto, primeira costela, segunda, primeiro espaço, segunda costela. E eu chego no segundo espaço intercostal. Então, foca aórtico de um lado, pulmonar do outro. Eu continuo minha conta, chego no quinto espaço intercostal, justa, é, external. Ou algumas literaturas, elas recomendam no final do processo de chifoide, ligeiramente para a esquerda. Aí depende da literatura que vocês utilizam. E eu tenho também, no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular, o foco mitral também. Beleza? Vou fazer agora a ausculta. Sempre que vocês forem fazer a ausculta, é interessante que vocês aqueçam o aparelho de vocês, tá? O estetoscópio, porque isso pode incomodar o paciente, tá? Então, sempre pegue um papelzinho lá, aqueça. Esse estetoscópio, ele já tem uma borrachinha que impede isso, mas nem todos os estetoscópios, eles têm essa parte aqui, mas independente, estou mostrando aqui. Então, vamos fazer a ausculta, tá bom? Então, vou colocar aqui no meu ouvido e vou fazer a ausculta. Coloco aqui no segundo espaço que eu já identifiquei. Coloquei aórtico. Coloco do outro lado, pulmonar. Escuto. O que eu vou auscutar? As bolhas cardíacas, né? Tum-tap, cistro de aço. Tricústide, aqui no final do apêndice de foide, ligeiramente para a esquerda. Ou quinto espaço intercostal justo e external. Depende da literatura que vocês estão utilizando. E na linha M clavicular, no quinto espaço intercostal, eu tenho aqui o mitral. Tricústide e mitral são as primeiras bolhas cardíacas, ou seja, são as válvulas atroventriculares se fechando. E eu tenho aqui a órtica e pulmonar, que são as válvulas semilunares. Então, eu tenho a primeira bolha cardíaca aqui embaixo e a segunda bolha cardíaca aqui. Beleza? Então, pessoal, a óscuda cardíaca você vai identificar. É, bolhas cardíacas normofonéticas em dois tempos sem sopro. Tá bom? Bom, galera, muito simples, tá? Bem fácil de ser realizado. Primeiro você faz a inspeção, olha o paciente como um todo, inclusive jugular e membros inferiores para presenciar edema. Na palpação, você faz palpação de parede, cruz-corde, lá no ponto de erva, no quinto espaço intercostal da linha M clavicular do lado esquerdo. Na ausculta, você vai fazer a ausculta dos quatro focos, a órtica, pulmonar e tricústide mitral, respeitando os limites anatômicos. Então, é importante que você faça essa contagem, costela por costela, né, para você identificar os espaços intercostais. Mas, identificando o B3 ou B4, que seriam bolhas alteradas, você vai colocar isso tudo na sua evolução, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou dar continuidade a nossos vídeos de semiologia, então, por quanto eu preciso que vocês curtam, compartilhem e deixem seus comentários.